Música Pessoal, estamos aqui de volta para mais uma Gameplay Na plataforma do MT de online do BOL Estamos aqui contra o R Souza Estamos jogando aqui o TPS Tropical Palpestado desse que acontece todo sábado 10 horas da manhã Estamos aqui nessa match dura Pra gente, porque apesar de não ser rápido O Affins O Burn normalmente é mais rápido que a gente Então a gente tem que tentar ser mais rápido que ele Então essa mão tá boa Vamos lá Então aqui não tinha muito o que fazer não Era Mana Vai Mana Vai A mão não tava nem uma maravilha não Mas também não tava ruim Eu acho que dava pra equipar Mas a gente a princípio não faz nada no primeiro turno No segundo turno a gente baixa mais um One Land E consegue castar o Frogmite Enquanto isso ele já baixou um Guituzinho Que por enquanto não vai fazer nada Demais Então vamos lá Aqui eu já posso baixar uma Land Uma Springleaf Drum E com isso eu casto o Frogmite por apenas custo 1 E eu acho Que eu posso castar um Tote Um ForteCast Quer ver? Exatamente Então eu vou fazer exatamente isso Exatamente você perguntar assim Eu acho Adrien Tu tem que ter certeza Mas é porque faz pouco tempo que eu voltei a jogar com esse deck Então tem coisas que às vezes eu esqueço Então não acho estranho se eu cometer um tipo de misplay desse Porque exatamente é um negócio tão bom e tão impressionante Que às vezes você até esquece Que eu não esperava ter entrado aquele Springleaf Drum Que foi assim um encaixe perfeito Porque antes eu só ia fazer o que? Era Mana e Frogmite só Acabou conseguindo Eu castar o Springleaf Drum Consegui entrar o Frogmite e ia castar um ToteCast Muito mais coisas que eu imaginava que ia acontecer Então aqui tem várias opções né Várias opções Então eu pensei em que? Começar com o Firehust Que será? Que aí aumenta a afinidade Agora eu posso castar já um Atog Ou posso simplesmente fazer mais um ToteCast Tem várias opções aqui Eu nem sei o que é que eu faço Vamos lá ver o que é que eu faço Eu vou fazer um Atog logo Ali tinha exatamente várias opções Podia até fazer outro Springleaf Drum até Castar um ToteCast Castar o Ultimo El Era muita opção Aí eu Eu na minha Nubice de jogar com a Finch Eu castei o Atog Que eu acho que já coloca pressão pra ele no próximo turno Ele já vai ficar meio que desesperado Querendo se livrar Ainda bem que ele tá muito lento Porque normalmente o Affinity no terceiro turno Ele já tá me deixando quase no limite da vida né Quase morrendo E esse aqui não Ele se importou mais em baixar bicho Tanto no turno 1 como no turno 2 E só agora que ele começou a fazer as mágicas Que estão sendo todas maximizadas Por causa do Termo Alquimista Então cada mágica dele tá dando pelo menos mais um de dano E aí ele fica naquele vira e desvira Vira e desvira pra causar mais dano Tem mais duas Lendes aí Tá dando uma Skill em quem? Eu acho que em mim provavelmente Aí eu tô olhando Em quem tava sendo Qual era o alvo da Skill E realmente é na gente Então eu já tô com 11 de vida Olha aí Ele ainda tem 3 mágicas na mão Por exemplo Olha aí Castor Rift Bolt com Suspend Passou Se ele tiver um Um Fire Blast na mão aí Ele já causa No próximo turno Por causa do Alquimista 6 Do Torte Do Alquimista Ele vai tentar bater aí E aqui Eu vou Eu resolvi o que? Blocar com a Tog Então pra blocar com a Tog Eu vou ter que sacrificar alguma coisa Pra não perder Criatura Eu não queria perder o Frogmite né Foi mais ou menos essa a ideia Então eu resolvi Vou sacrificar o que? A Springriff Drum Não é uma ideia tão boa Porque ela tava Conseguindo gerar azul né Ah Aí eu vou castar agora Uma Citadel Um Springriff Drum Porque aí eu agora Posso voltar a castar azul de novo Posso aproveitar E o germzinho Que bate mais fraco Eu usar né Pra castar o azul Eu tô indo Quanto a Witch and Well Exatamente pra fazer Aquele Scry Duas cartas que não são tão boas Nesse momento Eu coloquei tudo pro fundo Porque eu tô Desesperado Atrás de tentar fazer Alguma coisa mais Relevante né Aqui eu vou bater com tudo Não dá pra matar ele ainda né Só se eu tivesse Tipo um Fling Eu acho que um Fling Eu daria pra matar ele aqui Mas sem Fling não dá Eu achei estranho Porque ele me Blocou ali né Então se ele me Blocou Eu vou crescer O meu Atog Pra matar Esse Termoalquimista dele Claro Porque o Termoalquimista É muito foda Eu sinceramente Não entendi Esse bloco dele Ele tem um Rift Bolt Provavelmente o Rift Bolt Vai Ele ficou com medo Eu acho né De eu sacrificar tudo Mas não dá pra dar dano suficiente Ali A não ser que eu tivesse Atog Só se ele realmente Pensou que eu tivesse Um Atog Aí na dúvida Pra garantir Que não ia morrer Ele preferiu Trocar o meu Atog Com o Alquimista dele Deve ter sido isso Como eu sabia Que a minha mão Não tinha Atog Aí eu fiquei despreocupado Eu achei que não Ele não vai blocar não Mas realmente ele blocou Acho que com medo De um Atog Então foi basicamente isso Ele deu um Rift Bolt Na minha cara E a gente já foi a 8 de vida Ele ainda tem 3 cartas na mão Mas ele não fez mais nada Se ele tivesse tipo 2 raios e um Fire Bolt Ele tinha feito Um Fire Blast Ele provavelmente tinha feito Claro Pra poder ganhar a partida A não ser que ele tinha ficado Com medo de uma nula Não sei Poderia ser também Mas aí ele Na segurança Ele resolveu não fazer nada A não ser que realmente Não tenha nada De bom ali Eu castei mais um Carapês Forja Vou bater Agora eu não sei Deixa eu se contar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu poderia fazer o Atog Pra crescer Pra 13 Mas isso não era suficiente Então eu não fiz mais nada E vou só passar aqui Só passar mesmo Vocês viram que eu gastei já A mana do Springleaf Drume Pra castar o Carapês Ele castou uma Curse Vou tomar um de dano Mas ainda estou bem tranquilo Baixou mais uma lente Ele pode dar um Searing Blaze agora Não sei Mas Searing Blaze Mataria basicamente Só o Fire Husky Ou o Frogmite Porque o Atog Eu salvaria O Carapês Ele não consegue matar Ele não fez mais nada Só passou Isso significa Que ele está com a mão Bem ruim mesmo Bem ruim mesmo Porque no momento desse Sexto turno dele Já era pra ter acabado Agora a situação dele Está complicando Vamos lá Usar Gerar mana com O Germizinho Que bate irrelevante Então pelo menos Pra gerar mana Ele é bom Aí eu vou comprar Duas cartas com o Totcast Entrou mais um Great Fournace Agora dá pra ganhar Agora dá pra ganhar O problema é fazer As contas aqui Porque aqui é complicado Eu por exemplo Se eu sacrificasse tudo E gerasse a mana Na hora que eu fosse bater Eu perderia as duas de mana Então na realidade Eu tenho que Deixar aí Duas lands Eu estou querendo Fazer isso mesmo É eu já estou querendo Dar o Atog de cara É aqui Eu acho que eu fiz Bobagem Mas é porque eu acho Que já dá pra matar mesmo Já dá pra matar Por causa do Carapês É na combinação ali Eu gerei essas mana Pra qualquer coisa Que precisar Caso por exemplo Ele tente Ele não tem como remover O Atog Ele não tem Então vai morrer mesmo Eu estou fazendo as contas aqui Eu estou com essas três de mana Eu posso até dar um fling Mas aí A tendência é fazer isso mesmo Dar um Galvanic Blast Deixar ele só com 11 E ele já está morrendo Na realidade Eu não preciso mais Nem gastar a mana aqui Eu perco as outras manas ali Porque Normalmente o fling Tem que ser dado Posterior Ao combate Então a gente tinha que ter Deixado duas lands Em pé Pra depois sacrificar E aumentar mais ainda O Atog E flingar Na cara dele É basicamente Isso que você tem que fazer Eu já fiz muita merda antes Eu já fiz uma vez Tipo achando Que não ia perder as lands Na época eu era mais noob E Sacrificando tudo Deixando o Atog De um tamanho Que não era o suficiente Pra matar E aí eu não tinha mana Pra flingar Na cara dele No final Depois do combate Porque ele tinha perdido as manas Já fiz esse tipo de merda Exatamente Porque é um deck Que é mais complicado Você pensar Ali se viria bem No caso do Tempo Battle Rage Porque aí não Ali você Antes do combate Você já está dando Tempo Battle Rage Ele vai bater dobrado Então vamos lá Eu fiz aqui Um monte de substituições Eu não sei nem o que eu fiz direito Nem olhei Nem prestei atenção Eu estava conversando com vocês Explicando as bobagens Que eu já fiz do passado E que agora ainda são possíveis De fazer Só que não tanto Em menor quantidade Digamos assim Em menor escala Essa mão não está legal Mas ela está equipável Ultimamente eu ando pegando As mãos tão ruins Que uma mão dessa Dá pra equipar Mas ela não está Nenhuma maravilha não Basicamente eu vou ter Que depender Da Spring Lift Drum Pra gerar mana De outra cor Que não seja Incolor Porque eu só estou Com Dark Steel Citadel Aí Ele foi montanha Vai Nem Rift Bolt Nem Bicho Nem Lava Coil Lava Coil Lava Spike Nada Não fez nada Ou seja Começou bem lento De novo Eu Fiz mana Spring Lift Drum E vai Não dá pra fazer mais nada Próximo turno Eu já consigo Entrar com Frogmite E já ir aumentando A afinidade Ele Deve ser uma Firebrand Art Que normalmente Ninguém usa Mas Algumas pessoas Estão usando No Sideboard Provavelmente É o Sideboard Dele que ele fez Isso aí E aí com isso Ele vai conseguir Aumentar o dano A partir do próximo turno Qualquer mágica Castada que ele fizer Ele vai conseguir Qualquer No Creature Ou seja Até encantamento Quando entrar na batalha Ele vai causar um de dano em mim Então vai complicar A minha vida Ó Eu consegui castar Todos os meus dois bichos E ainda Uma Totcast E Ainda consegui Comprar agora duas City of Synod Que vão gerar Mana Azul Só a partir do próximo turno Que é meu terceiro turno Ele vai bater Eu não tenho nada Pra blocar Ele não tem nada A perder Se ele tiver duas mágicas E vai aumentar Isso aí é quase como Um termo alquimista Só que o termo alquimista Não bate Esse aí consegue bater Também né Por que é que Ninguém usa muito Essa A Fire Blend Art Antigamente usava No final de 2017 2018 Porque A Fire Blend Art Morre pra qualquer coisa O alquimista não né Então por isso Que o alquimista É mais vantagem Ele pegou Deu um smash Tudo a smith Ele matou O meu gordinho Deu uma complicada Diminuiu a afinidade Mesmo assim Agora eu baixei Mais uma City of Synod E gastei Um itin well E vou dar aquele Scry maroto Scry maroto Se tiver coisa ruim Eu vou vai ser pro fundo Se tiver coisa boa Vai ficar no topo Por enquanto Eu só tô batendo dois Olha aí É Great Furnace Não faz muito sentido Eu usar ela não Aí eu botei Pro Bottom E a Chromatic está também Apesar de eu não ter Nada que gere vermelho Assim direto Mas eu tô me confiando Na Springleaf Drum E confiando Que ele não vai Matar o meu sapinho E aqui eu fiquei na dúvida Eu bato ou não bato Bato ou não bato Bato ou não bato Resolvi não bater Pra usar ele de novo Pra castar mais um Totcast E comprar mais duas cartas E comprei um gordinho ali E aí o gordinho entra grátis agora O gordinho já tem muita afinidade Agora eu já consigo dar um block Nessa Firebrand Art E ela não vai conseguir mais me matar Mas obviamente Ele pode até usar uma Combat Trick Usar ela junto com Uma Seer in Blades Mas eu acho pouco provável Isso porque é mais importante Ele proteger e manter viva A Firebrand Art Do que matar o meu gordinho Provavelmente eu acho Que ele não vai fazer isso É preferível ele usar A Seer in Blazer Pra matar o sapo Por exemplo Pra diminuir a afinidade E ter uma coisa a menos Pra eu bater E me forçar por exemplo A virar o gordinho Pra gerar mana Já que eu não tenho As outras cores Vocês estão vendo Que eu comprei uma Tree of Tales E eu vou conseguir Só não gerar mana Vermelha Das três cores Que eu preciso Ele conseguiu Castar mais um Smash Tudo Smithers O que é muito bom Pra ele né Matou outro gordinho meu Já o segundo gordinho Que mata E ele ainda Causa dois de dano né E nisso Ele já tá me fazendo E a oito de vida Ele tem cinco cartas Na mão Tá complicado Se ele tiver Uma Fire Blast Por causa da Da Firebrand Art Só isso já causaria Cinco de dano Se ele tiver um raio na mão Aí ele ganha No próximo turno Porque aí ele dá o raio A Firebrand Art Aumenta o dano Ele já vai me dar Quatro de dano Aí ele Sacrifica as duas montanhas E dá um Fire Blast E acaba Agora eu consegui Castar o meu Carapace Forgezinho Simpático bichinho Ele já não vai conseguir Mais matar com Smash to the Smithers Caso ele compre outro Mas eu estou com a corda No pescoço pessoal Não é fácil não Tá fácil não 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 tá fácil não Não tá fácil não Aqui eu estava tentando Colocar no campo de batalha Outro City of Snowden Mas eu tinha acabado De colocar A Tree of Tales Essas coisas de noob Que a gente esquece Eu Se eu quiser Eu poderia até Castar Não consigo castar A 8-1-L De jeito nenhum Na realidade Eu estava pensando A 8-1-L Castar quatro Comprar duas Eu vou tentar Só bater Aqui Eu acho que Eu vou perder agora Eu tenho uma grande chance De perder agora Porque eu só estou com 8 de vida Como eu falei Duas mágicas E ele acaba comigo Vai a primeira aí Já vai me levar A 4 de vida Se ele tiver Um raio Ou um fire blast Já era Como eu tinha falado Needle drop Mais 2 de dano Qualquer bobagenzinha Se ele me soltar Um pum Eu morro agora Basicamente é isso Só ele não vai tacar Com a firebrand Mia Para com isso Ora É a Mia Minha gatinha aqui Brincando de fazer Asanha E ele não tinha Não tinha Por incrível que pareça Ele não tinha Aqui eu acho que Não tem muito O que pensar não Aqui é bater Aí eu estava pensando Aqui o que eu faço Eu posso pagar As 4 mana Exatamente Comprar duas cartas E ver o que aqui vem Vem um fling Vem o it well Que não resolve Muito o meu problema Eu acho que Eu não tenho Muito mais o que pensar Aqui Ele está certo Que ele deu uma zicada Ele deu uma zicada Está com duas linhas Mas o que aqui tem Na mão dele Que ele não consegue castar Eu acho que pode ser Alguma coisa de custo 2 Que ele está preferindo Não baixar Basicamente Deve ser isso E aí ele está Castando só as coisas Que dá para resolver Com 2 de mana E pronto Eu castei mais um Aí aqui Eu posso fazer o que Não tem É Aqui eu posso colocar Uma Não tem muito o que Fazer Está complicado Aqui Como eu vou comprar Os dois Eu acho que pode Botar os dois no topo Então aqui Eu estou praticamente morto Eu não fiz mais nada Porque Eu poderia ter batido Até Mas eu achei Que não compensaria Bater Porque ele poderia Me remover Remover uma criatura minha Pronto Acabou Acabou Já era Não tinha muito o que fazer Aí não Bastava dar 1 de dano É porque eu ainda tive sorte Eu posso exatamente Anular Essa Fire Blast Com a Hydro Blast Eu poderia ter usado A Hydro Blast Para tirar A Fire Brain De arte dele Mas aí No final das contas Ele com qualquer Raiozinho Qualquer bobagemzinha Ele ia conseguir Causar esses dois de dano Eu ainda vou Tomar o dano Da Fire Brain De arte Se ele tiver Mais alguma coisa Ele ganha a partida Mais um raio Uma coisa desse tipo Porque ele vai dar Primeiro zoom de dano É isso aí Eu poderia até Ter um outro Hydro Blast Só com o dano Da Fire Brain De arte Eu já ia morrer E ele tinha Mais um Chain Lightning Pronto Acabou Vamos para o G2 Aí né G3 aliás Ele foi Relativamente lento Porque deu uma zicada Mas eu fui mais lento ainda Ah Eu tinha colocado As minhas Blue Elemental Blast E Hydro Blast Exatamente Tinha tirado Uma Gear Seeker Serpent Um Fire Husky E uma Springling Drum Pelo jeito Agora eu começando Tem uma pequena vantagem Uma pequena vantagem Sobre ele Não é muito grande não Porque como eu falei Esse deck O nosso deck É relativamente rápido Mas normalmente Ele fecha a partida Lá para o quinto Sexto turno Agora esse dele É muito mais rápido Muito mais Um pouco mais rápido E aí Consegue fechar Entre o Terceiro e o quarto Às vezes Quarto e quinto Também A gente é mais Para quinto e sexto Claro que se tudo Der certo né Às vezes se tudo Der certo Às vezes até antes Mas é mais raro O dele é tipo Um turno a dois Mais rápido Em média Mas só que agora A gente está começando Então isso aí Já é dar uma equilibrada Essa mão está ruim Não tem como equipar Essa mão né Porra Eu acabei equipando Ah é porque Eu já tinha moligado Ah certo Eu já tinha moligado É eu arrisquei pesado Aí viu Porque eu não quis Moligar mais uma vez Eu não tinha Eu estava Falando com vocês Sobre essa conversa Aqui E aí Acabei não esquecendo Que tinha já Moligado uma vez Isso aí foi um Equipe altamente Arriscado né Porque nosso deck Não tem muita land Mas dei sorte Mas dei sorte Porque eu comprei A segunda land Logo no outro turno Aqui Tem mais de uma opção Que eu posso fazer De novo né Aquela negócio Que fica na dúvida Eu posso entrar Com um atog Por exemplo Mas corre o risco De ele querer Remover o meu atog E eu ter que Com poucas Artefatos Já ter que Sacrificar um Para poder me proteger O meu atog Mas Era possível fazer isso Eu poderia também Olha aí Já está dando um ra em mim Me forçando A sacrificar um artefato Eu sacrificando aqui A cromática que está Eu ainda compro mais uma carta né Só não consegui gerar mana Exatamente Eu sacrifico Não gera mana Essa é a grande diferença Da cromática que está Para a cromática que está Para a cromática que está Porque na cromática que está Apesar do texto da carta Ser bem parecido Se eu não pagar um De Esse um Genérico Aí Além de eu não É Gerar mana Eu também não compro a carta A cromática que está Não A cromática que está Não precisa nem você Gerar mana nenhuma Não precisa pagar esse um E você consegue Gerar essa mana E olha o que ele fez O mestre do The Smith Ele no meu Na minha land Agora eu estou com um pouco De sorte Porque eu estou comprando As lands Em vez de ficar fludado Que seria o normal Que ia acontecer Eu não estou preocupado Porque eu estou comprando As lands né Eu tinha só uma mão Na land inicial Uma mão na land inicial É foda viu Uma land na mão inicial Porque eu tinha Emul ligado E ainda que fiz O keep arriscado Mas aí Todo turno agora Eu só compro um land também E aí ele estourou uma Mas eu na mesma hora Repus E coloquei um carapês Se vocês observarem O meu carapês Ainda está 2-2 Porque está faltando O que? Está faltando mais land Para ele virar 4-4 Então ele poderia ter matado Por exemplo Se ele tivesse um Siren Blaze Ainda bem que ele não tinha Castei mais uma mana Baixei mais uma land Castei um Springleaf Drum Aqui Eu estou precisando de vermelho Basicamente Porque o ideal É eu Conseguir retirar Esse Termo Alquimista O mais possível Da minha frente E aí eu resolvi Virar o Atog Até porque eu estou Com poucos artefatos Não vale muito a pena Bater nesse momento E eu vou bater Com o carapês Ford Como eu estou Com um Fling na mão Se eu tiver Mais alguns Artefatos Comprado durante uns Dois, três turnos Mais artefatos Aí eu vou ficar Com aquela na iminência De ganhar a partida Porque é aquele negócio Sacrifico os artefatos E aí dou dano Seguro mais dois aí Para gerar as duas Mas no final E dá um Fling na cara dele Ele baixou Um Anfire Brand Art Mais uma né No segundo No G2 Ele tinha baixado Eu não sei se ele tem No main deck Isso Ou ele trouxe do side Porque normalmente Por exemplo O meu side De Bane não tem Tem aquele O Marauder O Marauder Eu acho melhor Do que ela Porque já entra Dando um dano Quando ele morre Dá mais um dano E ele é 3-3 Olha aí Ele sacrificou Duas Lends E está dando A Fire Blast Que a Fire Blast Vai causar Mais um Por causa da Fire Brand Archer Não Ele está dando No meu cara A Pace Ford Olha que coisa louca É Eu pensando Que ele estava A dano Era em mim Não Era para tirar O cara Para esse Ford Que louco Ele só ficou Com uma Lend Provavelmente Ele tem mais Lend Na mão Eu acredito Porque daquela outra vez Depois de ter ficado Tanto tempo zicado Ele pegar E já sacrificar Duas Lends De cara Assim né Vamos ver Gerou uma mana vermelha Vai fazer mais alguma coisa Não sei o que Pode ser que isso é um Um Skill The Critics Em mim Não Foi É em mim mesmo Não foi no meu Atog Eu estava pensando Que podia ser no meu Atog Aí o meu sapinho Vai entrar grátis Aqui Olha aqui Eu já consigo Fazer O meu sapinho O meu Atog Bater Quanto aqui Aqui ó Exatamente aquela questão Eu posso Crescer ele Mas tenho que deixar Duas manos disponíveis Para flingar No final né Agora também tem um detalhe Ele pode me Me blocar Com a Fire Brand Archer dele Então é isso Que eu estou pensando Se ele me blocar Não vale a pena Fazer isso Porque é bom Se fosse um Temu Battle Rage Ainda está certo Mas não é o caso Não tem Temu Battle Rage Que eu tenho Então vamos ver O que ele vai fazer Ele pode De blocar Porque ficar com medo Que ele morra Né Como eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco É Com o Temu Bater o Rage Eu ganharia Né Porque ele iria a onze Passaria por cima dela É Causaria Um quanto Dez de dano Na primeira batida E mais Onze na segunda Vinte e um de dano Ganharia dela Então pode ser Que ela faça isso Ou pode ser Que ela diz Ah eu vou morrer De qualquer jeito Então não vou Não vou Blocar não E se ela blocar Eu sacrifico Uma lente Uma prova De um Tree of Tales E mato ela Mas aí eu também Não vou poder usar O fling Né Não vou poder usar O fling Porque não vai fazer Sentido Que eu mataria Ela Mas já teria Gasto Ele ficaria Três, quatro Aí eu terei que Sacrificar mais Os outros quatro Ele ia ficar Oito ou a mais Onze Onze Dando o fling Ele ainda não morreria Ele ficaria com Quatro de vida Eu não poderia fazer Mais nada Durante vários turnos Então realmente Não vale a pena Que merda Foi que eu fiz Meu Deus Que loucura Olha Sério Não Agora eu não posso Fazer mais nada Não Vamos lá Ver se ele Me para aí Ah ele não me Blockou Olha aí Eu falo com vocês Eu jurava que ele ainda Ia estar pensando Me blocar Não me blocava Ah então Tá certo Aí agora Eu vou fazer Gerar as duas Manas que eu preciso Para o fling Sacrificar esses três E ele vai Para Mais quanto? Seis Vai para onze E eu só Ele só está com dez De vida Então a gente fechou A partida Ah sim Eu falando uma coisa Para vocês Pessoal A minha perda De foco É bem alta Eu estava ali Olhando Pensando Que o cara Ainda estava pensando Bloca ou não bloca Bloca ou bloca Enquanto isso Eu estava comentando E ele já tinha decidido Que não blocaria Aí eu estava já Fazendo as contas Se valeria a pena Fazer isso Que eu estou fazendo E realmente valeria a pena E com isso Eu fecho mais uma partida E é mais uma Victory Pessoal E está tudo Acabado Meus amigos E é isso aí Valeu Até a próxima E Fuuu